Salve, salve, Bladers! Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é dia de prova do líder. Isso mesmo, galera. Alguns vídeos atrás aí, eu postei o vídeo de abertura, né? Acho que foi terça-feira aí pra vocês. É o vídeo da abertura do nosso reality, o Big Blader Brasil. Isso mesmo, galera. Se você não assistiu, corre lá e assiste pra saber como que vai funcionar esse reality, quais são as regras. Eu dei mais ou menos todo o resumo de como que vai acontecer, beleza? Então hoje a gente vai estar em contato com os nossos Bladers e mostrar os trabalhos que foram feitos. Naquele dia, eu já mandei algum trabalho pra eles fazerem, né? Eu dei pra eles qual seria o desafio da semana pra eles entregarem. E hoje, o que a gente vai fazer é conferir esses desafios. É muito importante que você esteja inscrito no nosso canal pra poder participar e votar. Porque esse reality vai acontecer com o auxílio de vocês. E isso mesmo, vocês do outro lado da tela, você tem que ajudar o nosso canal a continuar com esse reality. Porque é vocês que vão escolher quem vai pro líder, quem vai continuar na casa, quem vai sair. Então é muito importante, beleza? Então, deixa eu só dar um recado também, antes da gente começar e mostrar as provas. É que no início da abertura, eu mostrei alguns participantes que não estão mais hoje. Porque uma das regras é a seguinte. Pois como é um grupo de WhatsApp, aquele que sair do grupo, né? Ele vai ser dado como desistência ou eliminado. Ou também aquele que não entregar as provas, também é eliminado. Então, algumas daquelas pessoas que vocês não verem hoje, é justamente porque elas foram eliminadas. Porque elas saíram ou não entregaram as provas. Então, é por isso que algum daqueles participantes não vai estar. E por isso que também o número de participantes caiu muito. Porque a gente começou com 19 e a gente não tem mais esse 19, beleza? Então é só um comunicado, um aviso rápido. Vamos lá então, vamos lá. Qual que era o desafio da semana? O desafio dessa semana era consistir em fazer uma Beyblade. Já que a gente quer buscar um Blader que consiga ter todas as qualidades, o melhor Blader do canal é preciso que ele saiba entender tudo. E principalmente o foco e a mensagem principal do nosso canal, que é aprender a fazer Beyblades com mecânica. Então, esse Blader, ele precisa saber fazer isso. Então, pra isso, essa semana, o desafio foi apenas desenhar uma Beyblade. Muito simples. Era só desenhar mesmo, não precisava pintar. Era só se quisesse. Por exemplo, aqui no nosso canal, aqui no nosso estúdio, tem várias Beyblades. Então, por exemplo, ele podia pegar aqui, por exemplo, o Reckenspryzen ou a Achilles, que tá aparecendo pra vocês aí. E só desenhar. Era só desenhar mesmo uma folha. Alguns colaram no papelão. Então, agora vocês vão ver esses trabalhos. Eu vou deixar bem organizadinho pra vocês. Eu vou deixar o nome da pessoa, o nome do participante e a foto que ele fez, beleza? Então, eu peço a ajuda de vocês, pra vocês votarem. Então, vocês vão escolher quem vocês querem ver na liderança, tá bom? Vocês vão ver as imagens. Esperem ver todos os trabalhos primeiro. E aí, vocês vão ver quem que vocês gostaram mais. Falaram assim, não, esse cara aqui desenhou pra caramba. Vou votar nele, pra ele ser o líder. Então, vocês é que vão escolher, tá? Não sou eu que escolho quem que vai ganhar a prova do líder. Não sou eu que escolho quem vai sair, quem vai ficar. É vocês, tá bom? Então, é vocês que precisam votar. É ajuda. Eu preciso dar muito da ajuda de vocês. E sou grato a todos aqueles que puderem participar desse reato, ok? Então, vocês vão ver o trabalho. Se possível, eu pego uma caneta e lápis pra anotar o nome. E aí, depois vocês vão votar. E como toda liderança também, né? Esse resultado vai sair sábado pra vocês aqui no canal. Isso mesmo, tá? Vai sair sábado juntamente com a nossa batalha de sábado. Inclusive, hoje também vai sair o vídeo da Storm Spriggan, se tudo der certo, né? Porque ela já tá quase pronta, quase finalizada. Então, se tudo der certo, hoje sai o vídeo da Storm Spriggan. E eu acho que eu vou conseguir fazer o sistema burst nela. Tá bem encaminhado, tá? Então, confere os nossos vídeos no canal. Deixa muito like nesse vídeo. E se inscreve no canal se você tá chegando agora, beleza? Então, eu vou deixar os trabalhos. Vocês vão votar aí. E depois, também, vocês vão votar pro trabalho que vocês falam assim. Esse trabalho não merece continuar, não merece continuar no programa. Então, vocês vão escolher alguém pra liderança e alguém para o paredão. São dois votos, tá? E no final do vídeo aí, depois de vocês verem o trabalho, eu vou ensinar como vocês vão votar. Então, fique aí com os trabalhos dos nossos Bladers. Mas já vou avisar, hein, galera? São trabalhos impressionantes. Cada um caprichou, cada um quer ficar, viu? Porque foi um trabalho lindo. Estão de parabéns todos eles. Pelo menos, em desenho, todo mundo sabe desenhar. Os caras são feras. Então, confere aí os trabalhos deles. Estão de parabéns. Estão de parabéns. Don't let me sleep, never say sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will, no So I choke you down just like a pill Oh, yeah I'll take you like a pill And I fell E aí, galera, o que vocês acharam? Eu gostei bastante de cada um dos trabalhos Ficou muito lindo os desenhos E eles sabem desenhar muito bem, tá? Bom, mas a decisão é com vocês, tá bom? Então agora eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão votar, tá? Eu vou deixar pra vocês um videozinho de tutorial De como que a gente vai fazer essas enquetes, tá? Porque é mais fácil a gente fazer a enquete Do que eu pegar as respostas aí dos comentários pra vocês Porque pode ser que o YouTube bloqueie os comentários Ou também pode ser que a gente não consiga ler comentário por comentário Então eu preferi criar uma enquete propriamente lá no Google Forms, tá? O Google Formulário Então eu criei uma enquete lá Eu vou deixar o link da descrição, tá? Então é bem simples A descrição, pra quem não sabe, galera É só você descer o vídeo Vai ter o título do vídeo E aí vai ter um pontinho, uma seta É só você clicar em que clicar, beleza? Ou se você tiver no computador vai aparecer mostrar mais Qualquer um desses lugares Você vai apertar e vai aparecer a descrição do vídeo Na descrição do vídeo, geralmente eu coloco meu Instagram Explico o que é que tá falando o vídeo Coloco de vez em quando créditos musicais Das músicas que eu coloco Algumas tags pro nosso vídeo ser ranqueado Enfim, o geralzão do nosso vídeo E lá eu vou colocar um link e vou escrever Link para a votação, ok? Então esse link da votação vocês vão entrar lá E vocês vão entrar diretamente no Google Formulários E aí vai aparecer exatamente quem que vocês querem votar Aí vai ter uma parte lá pra votar Quem que você quer que seja o líder da semana E quem que você quer ver no paredão O paredão será formado no domingo E a liderança vai ser dada no sábado E o líder está imune deste paredão, ok? Então é um voto muito importante Então conto com vocês, beleza? Então eu vou deixar pra vocês, vou ficar por aqui E vou deixar pra vocês aí um tutorial de como vocês vão votar, beleza? Então acompanhe o tutorial certinho pra vocês fazerem certinho Se vocês tiverem dúvida na hora de votar Pode deixar aí nos comentários também Que eu vou estar ajudando a cada um, beleza? Galera, agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão votar, beleza? Eu vou gravar aqui a tela do meu celular mesmo Só pra ficar mais fácil Pra vocês, vocês vão entrar diretamente naquele link, beleza? Como eu ainda não criei o vídeo pra vocês Se vocês ainda não tem esse vídeo pronto Eu vou tirar, eu vou entrar direto no link do formulário que eu já tenho, ok? Pra mim o link do formulário é esse daqui, ó galera Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo? Esse link aqui eu vou colocar uma seta provavelmente pra vocês Mas é este o link, beleza? Vamos esperar aqui carregar Então vocês vão aparecer diretamente nessa enquete, ok? Então esse link vocês vão chegar aqui, tá bom? Enquete BBB, vote agora, tá bom? Então aqui vocês vão ter duas enquetes Então prestem atenção, hein galera? São duas enquetes Vocês vão escolher alguém para a liderança e alguém para o paredão Aqui nessa primeira enquete vocês vão indicar quem você quer vir no paredão Então aqui tem os 13 participantes É só você clicar no nome que você quiser Lembrando que você pode votar mais de uma vez, tá bom? Mas em uma rodada só, votando, você só vai poder escolher um Mas depois se você quiser votar de novo Você também pode, ok? Então você vai escolher alguém aqui Depois você vai vir aqui, ó Quem você quer que fique com a liderança? Aí você vem e escolhe alguém aqui, tá vendo? Cliquei aqui sem querer Acho que não tem como tirar mais Mas é só um teste, tá bom? Então qualquer um que eu quiser clicar aqui tem como E também tem outra coisa aqui, ó Vocês tem que sempre certificar de enviar, ok? Então vocês vão clicar aqui Vocês vão escolher alguém aqui Vai escolher alguém aqui Então não faz Então qualquer um, se quiser escolher aqui E é só você vir aqui em enviar Quando você enviar, ele vai estar salvo Eu não sei se vocês vão ter acesso às respostas, tá bom? Mas provavelmente não Então é isso aí, galera Esse é o tutorialzinho Dúvidas ou problemas Deixar nos comentários E então é isso aí, né, galera? BBB acontece com vocês Precisamos de vocês Então eu volto aqui sábado, beleza? Sábado a gente tá aqui de volta Pra revelar quem vocês colocaram como líder E quem vocês indicaram no paredão no domingo, beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do trabalho de cada um E não esquece, galera Volta lá na nossa enquete Porque o BBB precisa de você Então é isso aí Não esquece que hoje tem vídeo aqui no nosso canal Storm Springan caseiro Com o sistema BUSH, beleza? É isso aí Vou ficando por aqui Fui E até o próximo vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri